Fala amantes das profundezas, tudo bem? Então eu sou Daniel Bastella, comigo tá tudo bem? E hoje a gente vai para a dica rápida número 4 O que a gente vai falar nessa dica rápida? A gente vai falar sobre alimentação durante o mergulho e até mesmo antes Para a gente não passar mal, não ter problema com isso e aproveitar o nosso mergulho ao extremo aí, ao máximo Então antes de iniciar aqui, começar a conversar com vocês Gostaria de pedir que vocês dessem um like no nosso vídeo aí O vídeo vai ficar felizão, vai ficar tudo certo Se inscreva no nosso canal Clica ali no sininho para dar aquela... Quando a gente postar um vídeo vocês já ficarem sabendo, já acompanhar com a gente aqui Porque de repente se for uma promoção, você vai ser o primeiro ali a ser os pessoal que vão concorrer, né? Então isso é bem interessante também Beleza gente? Então vamos lá Então durante o mergulho, antes do mergulho, o que eu devo comer? Então antes do mergulho, não é legal a gente encher o nosso estômago, né? A gente comer muita coisa, principalmente derivados de leite, né? De repente queijo, né? Leite mesmo, danone São coisas que demoram um pouco para fazer a digestão E como quando a gente está mergulhando, a gente mexe muito com o diafragma O suco gástrico fica ali, arregaçando Então às vezes o cara passa mal Eu, por exemplo, tenho problemas de refluxo, desde criança Então se eu me alimentar mal antes de mergulhar E ou até mesmo, né? Às vezes eu me alimento bem e mesmo assim eu tenho problema com queimação O que eu faço? Eu tomo uma ranitidina antes de mergulhar Então ela já vai dar aquela proteção no meu estômago, né? Então quanto menos você comer antes de mergulhar, é melhor Então você janta legal um dia antes, né? Não coisas pesadas também, né? Não vai comer uma feijoada e tudo mais Mas dá uma jantadinha legal, né? Come umas proteínas, alguma coisa que vai te dar energia no outro dia E quando você acordar, tenta comer uma fruta, uma torradinha Alguma coisa que não seja muito pesada, né? Então, pra não pesar no estômago E outra coisa, durante o mergulho Como durante o mergulho o nosso sistema fica mais devagar, né? O nosso metabolismo trabalha mais devagar Pra te dar aquele relaxamento dentro d'água Não é interessante que você fique comendo toda hora Saia pra comer Lembra que a indigestão, ela existe Então existe acidente aí, o pessoal morrendo Que acaba de comer, vai pra água Então você acabou de comer alguma coisa pesada Vai ter que dar ali umas duas horinhas ali Pra começar a mergulhar de novo E mesmo assim o seu rendimento não vai ser legal Você só vai começar a ficar bom depois de umas 3, 4 horas Então basicamente já foi o dia todo Então o interessante é que você não pare pra fazer essas refeições pesadas durante o dia Mas que você recomponha Porque você tá gastando muita energia Então, ó Então o pessoal aí que corre, que anda de bicicleta Que me indicou isso daqui, ó Então é uma energia em gel Que a gente repõe a energia que a gente perde mergulhando Mas a gente não deixa o estômago cheio, né? Então o pessoal que corre Então quando você vê que tá ficando mais, né? Uma horinha, duas horinhas ali de mergulho Que já dá aquela gastada de energia Você vai lá e repõe Então você come um, dois desses daqui Por dia durante o seu mergulho E você não precisa se alimentar, né? Grosseiramente aí Fazer um almoço e tudo mais Aí a tarde acaba o mergulho Você vai lá e come, né? Lembrando que durante o mergulho Por conta do metabolismo tá mais baixo Você não sente fome Você não sente sede Então tem que tomar cuidado com isso Porque às vezes nem isso aqui você lembra de ingerir Mas você tá gastando muita energia Então cuidado com isso, tá gente? E outra coisa indispensável Famosa água Não pode esquecer de se hidratar toda hora, né? Tem muita gente aí que fala pra mim Nossa Daniel, parece que eu coloco a roupa Já me dá vontade de fazer xixi Mas enfim, dá vontade e tal Isso é normal, gente Porque você tá gastando muita energia E os seus poros estão todos obstruídos Com água, com a roupa ali Aquela coisa toda Então você não vai suar facilmente Mas você vai eliminar Então você vai eliminar a urina Por isso que dá vontade toda hora Então você tá se desidratando toda hora Não pode esquecer de tomar água Certo? Então tem o pessoal que mergulha no mar Principalmente por causa do sal A incidência de mergulhador com pedra no rim é gigante Porque o cara não lembra disso Não toma água Vai lá, toma uma coca e não toma água Então tem que lembrar de tomar água, gente Mesmo sem sede durante o mergulho Vá se hidratando Beleza? Então a dica rápida basicamente de hoje era essa Lembrar sempre da querida água E tentar não fazer refeições grandes durante o mergulho Certo? Depois do mergulho, beleza Agora antes e durante não Porque senão você pode se colocar em risco aí Por conta de uma hipotermia Por hipotermia Por conta de uma indigestão Beleza? Então acho que a dica rápida de hoje era essa Então se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa Não esqueça de mandar nos comentários aí Manda o WhatsApp Que eu vou tentar atender todo mundo assim que possível Beleza? Então um grande abraço Até mais Tchau! 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 Obrigado.